Música Olá malta, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo daqui do canal Então, no vídeo de hoje não teremos nada mais nada menos do que a semana do meu baile E a semana da minha entrega de faixa Eu pretendo mostrar tudo isso para vocês Tudo, 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 tudo Cada detalhe, desde os meus preparativos E tudo mais, mas eu não vou falar muito Porque eu já estou pronta E super atrasada para ir para o serviço Então, vou falar com mais detalhes Quando eu fiz o resultado Bom, o que eu estava a te explicar antes de sair da casa É que esta semana é a semana em que eu vou receber a faixa de finalista Para quem não sabe, eu continuo no médio recentemente E é também a minha gala E vou te confessar que eu ainda nem tenho roupa Nem sei o que é que vou fazer Qual cor vou pintar nas unhas Porque não vou ter a mesma roupa A única coisa que eu tenho são os saltos Mas pronto, então Eu preciso compartilhar a minha semana com vocês Hoje é terça-feira Tenho a última reunião marcada na escola Até nem sei como é que eu vou fazer Porque eu saio do serviço às 13h E a reunião está marcada para as 10h, né? Vou tentar começar com o meu boss E ver se saiu mais cedo para ir à reunião Porque hoje é o dia que vamos entregar as t-shirts Que vamos usar no dia da entrega da faixa E é isso, malta! Hoje é terça-feira A minha entrega de faixa é na sexta-feira E a minha gala é no sábado Portanto, eu ainda tenho muitos dias para gravar para vocês Só espero que esse vlog não seja muito, 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 muito longo Mas eu farei questão de tentar ao menos Gravar tudinho, tudinho, tudinho Porque eu sei que isso é um dia Mas bem um dia, bem no futuro Deveja igual o que tem a gente Meu Deus Não teme a gente E com isso Não temem Digo Você Eu aula Eu Eu não vou me tacuar mesmo Eu não vou te ajudar Eu não vou te ajudar Dio é vida! Dio é vida! 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 Então, malta, terminou há pouco tempo a reunião e nós estamos aqui numa altura de ensaios. Eu não sei se isso é bem ensaio, nós nunca ensaiamos e do nada hoje decidimos fazer algo diferente do normal. Tem uma novidade boa, escolheram-me para fazer, para ler a mensagem do finalista, um agradecimento. Eu vou representar todos os alunos, todos os estudantes, então estou muito feliz por isso. Mas para já estamos aqui a ensaiar, já estamos aqui a ensaiar, mas é um ensaio bem básico. Tem muita confusão, muito barulho, muito barulho, meu Deus, só estamos a começar. Não imagino como é que vai ser no dia da cerimônia da gala, isso está muito bom, está muito bom. Começamos muito bem, muito, 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 muito bem. Mas eu só quero ir para os meus colegas, mas deixa a gente atualizar, que eu depois daqui vou fazer as unhas e ver se consigo comprar uma calça preta. Porque no dia da cerimônia tem uma coisa, uma calça preta. Deixa a cerimônia! É a brilhola! Que legal, todos já bazaram, estamos aqui, são nós. Então, malta, já vem fazer as unhas. Já vem fazer as unhas, já está no local do crime. Já foi a reunião, já foi a reunião para mim fazer as unhas. Não. É um rir. Bom dia, malta. Só para perceberem que já estou aqui há algum tempo. Esqueci-me de gravar, esqueci que estava a fazer vlog. Porque, como eu disse, eu fui escolhida para ser a responsável da mensagem de finalistas. E eu já estou aqui com esse trabalho enorme de fazer, de escrever essa mensagem. Estou a pesquisar muito, me dá muita, muita, muita dor de cabeça. Mas é isso, né? Então, acho que hoje não vou falar muito para vocês. O plano para hoje era fazer as sombrancelhas e aplicar os cílios. Mas não sei se vai me dar tempo, porque depois do serviço eu vou ter que ir até a escola, levar a mensagem, depois fazer chegar a direção, para ver se aprovam essa mensagem. E só depois eu vou ficar descansada. A cerimônia já na sexta-feira foi-me apresentada essa proposta na terça-feira. E, olha, eu já não comecei hoje, eu comecei ontem. Comecei ontem, quando eram 23 horas, dormi muito tarde. Mas ainda assim não cheguei a uma conclusão. Liguei há pouco tempo com o professor para esclarecer algumas dúvidas. Mas eu sou forte. E, apesar de estar sendo muito trabalhoso, é muito gratificante. Essa responsabilidade é enorme, mas é uma alegria, né? Eu sinto-me muito honrada por isso. Então, é isso. Estou aqui. Qualquer coisinha eu vou filmar para vocês. Por acaso, tive a que fazer as sombrancelhas hoje. Como eu já disse, eu já fiz as unhas. Tenho que fazer as sombrancelhas e os cílios, mas... Se não conseguir fazer, eu vou fazer a manhã. Porque hoje tenho a manhã que ir à escola. Eu não sei se isso vai ser rápido. Se for rápido, depois faço isso. Trato dessa cara. E o cabelo ficou para amanhã. Amanhã, quinta-feira. Na sexta-feira, pediram-nos para a parceira aí. Então, malta, a minha coleguinha já chegou. A minha hora é de largar. Entendi. E agora vou para a escola, levar a mãe para a gente na lista. Consegui falar com a monça dos brincos. Consegui. Aleluia. Se eu estou para a casa dela, amor de Deus, eu vou fazer nada de qualquer coisa. Sábado, pior ainda. As minhas coleguas não estão humildes. Sua filha da polícia. Minha companheira, sabes as notícias. Aprendo contigo, dona da razão, assista. Sempre do meu lado, a lealdade dela é fixa. Resta começa, mas quando entramos para. Duas bebês, tias uma vergonha na cara. Intimidamos, sabem que é muito para ver. Tenho um niga dela, mas para sempre a minha mulher. Essas minhudas têm um gol. Quando entram tudo para elas, só dão show. Apaixonados querem gol. Já disseram que por mim a dama já deixou. A nossa bebe é tudo uou. Em todas as festas, minha bebe já confirmou. So the beginning, here we go. Hoje é na praia, o verão já começou. Não estracas a minha vibe. Everything gonna be alright, vamos bem. Não duvida mais de frente, mas ela sabe que a minha família... Não estracas a minha vibe. Everything gonna be alright. Então, pessoal, são agora 17, quase 18 horas. É a hora que eu estou a ir para casa, de concreto. É a hora que eu terminei tudo de fazer isto aqui. Mensagem de finalista, meu Deus, eu estou muito orgulhosa. Fui eu que escrevi, tipo, eu. Percebem? Então é isso. Estou muito cansada, achei de fome. Mas muito feliz também. Agora vou para a casa da minha avó. Lá é o melhor tio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Lá é o melhor sítio para descansar, tchau. Então, pessoal, hoje eu fui literalmente dispensar no serviço. Não fui trabalhar e tirei o dia todo para cuidar de mim para comprar as coisas que estão em falso. Eu tenho aqui a sapataria e a alfaiate, alfaiataria. Não sei como é que se diz. Mas já fiz isso. Agora vou cuidar das sobrancelhas e aplicar o xílio. Depois vou fazer isso. Eu vou filmar todo mundo. Olha, agora só estamos a somar, amor. Coisas boas não demoram. Olha, agora só estamos a somar, amor. Falo, falo, nos lavo, soma então, amor. Falo, falo. Falo, curu, em todos os olhares o teu. Mas bem no fundo, sei que nenhum encaixa no meu. Baby, esse beijo é demais. O que o seu corpo faz, mas nenhum faz. De retos, todo um gelo em mim. Não sei viver sem ti. Bom dia, pessoal. Então, são agora seis horas. São seis horas, não sei ver, não sei ver. Hoje é dia da minha sinónia. E eu estou literalmente pronta, só estou à espera da minha colega. Eu espero poder conseguir filmar tudo. Tudo, tudo. Porque o nosso ponto é problemas de bateria. E a forma como eu filmo, não é a forma como uma outra pessoa tem. Mas eu vou dar a orientação e correr tudo bem. Tão linda, né? Ontem chorei o horror antes de dormir, porque não estava me sentindo muito. Enfim, acontece. Enquanto a minha colega não chega, eu não estou a conseguir comer nada. Mas falei que tanto, mas... E o gordinho, o gordinho, o gordinho, o gordinho. Mas eu vou chupar o gordinho, comer o gordinho, o gordinho. Mas já. Desejinho tudo. Super, hiper, megas atrasada. Porque essa senhora... Eu vou te assurrar na rua. Uma solução que temos para nós É darmos as mãos e subirmos juntos Também tu vou usar a minha voz Para te levar a conhecer novos mundos É só tu dizeres que sim que a gente vai Não tens noção do quanto eu sou fã da tua faz Sabes que eu tô na tua Sinto que também estás na minha E tu não vais ficar sozinha E eu quero de ti Baby, eu quero só de ti Quero dançar a noite com luz de velas Baby, pra ti É agora, amiga É agora, comadre Super, hiper, megas atrasadas Porque não está a começar Estamos cansadas de ver Eu não, eu não Eu não, eu não Esta cerimônia não representa para nós O transporte é apenas uma etapa de nossas vidas Caríssimos, convidados Mais do que uma simples geração de finalistas É que eu peguei Equipa, equipa Eu não fiz a câmera, eu Olá, flashmau Ah, dormir, hein? Claro, isso vai pro vlog, hein? Não, olá Diga, olá, malta Olá, malta Segui bem em cima, tipo a nossa Vamos assim Aí, trabalhou, aí trabalhou, aí trabalhou, já Boa tarde Boa tarde Boa tarde, boa tarde Não consegui falar com vocês Desde manhã São agora 15 horas e Hoje é o dia do baile Ontem foi o dia da cerimônia E eu estou super, super, super cansada Mas Cheio de vontade de chegar já a hora de ir pro baile Então Eu já acordei Acordei muito tarde Acordei às 10 Muito tarde não, né? Literalmente tarde Mas pronto E já Acordei às 10 E levantei da cama apenas 13 Levantei da cama Dei uma organizadinha na casa Porque Desde as A minha mãe foi trabalhar às 6 E o meu pai hoje também Chegou muito tarde da noite E Então logo que acordou Preparou-se E também saiu, né? Então É isso Eu estou aqui já São agora 15 Eu combinei com as minhas colegas Para as 16 Porque vão todas preparadas Aqui comigo E é isso Quando as minhas colegas chegarem Eu vou filmar Vou tentar Não é arrumar-se comigo, né? Porque vocês não vão se arrumar comigo Quando vocês veem o vídeo Eu já vou estar pronta Eu vou me arrumar E vocês vão assistir Então não é arrumar-se comigo É Me assiste Me arrumando Nós vamos assim Mas já Vou tentar Mostrar um bocadinho Da nossa preparação Dos looks e tudo mais E é isso Como sempre Num grupo Tem sempre a irresponsável São agora 16 horas Com a mina dela Chegamos aqui Às 16 Às 4 Para começarmos a nos maquiar Preparar e tudo mais Mas até agora Só uma chegou Vem só Ninguém vai maquiar Ninguém vai maquiar Vão sempre falar Juízo Alegria vai buscar mais aonde Juízo é dinheiro Não temo dinheiro Juízo é dinheiro Che Os pobres Então só Já está pronta Não consegui Firmar Não Preparativo Porque já falamos Em cima da hora E se estivéssemos a filmar Ia nos levar Muito, muito tempo Deixas-me as coisas Deixas-me Para preparar Isso Eu estou na sala E mostrar Que não tem 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 Dizem que vai espumar, mas já é uma espumara. Não me estressa. Não me peças a minha cabeça. Não me peças a minha cabeça. Não, não me parece que não se é. Meninas, vamos ao caminho do baile. Não me peças a você. Meu Deus. Não me peças a você. Não vou ligar para um bebê. Vai vir nos pegar, não é? Não me peças a você. São maneiras São maneiras São maneiras Vamos dizer tomada, que é onde? Comadre. Meninas, venham para a parceira. Façam isso. Esse é o vlog. Não façam isso. Comadre, 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 comadre. Mas está melhor do que outro sítio, não é? Não. E o importante é que eu estou saindo decote. Oi! Decote. Vou e levantar para ver as minhas roupas. Decote! Estou com essa roupa. Decote! Estou com muito. Veja, Zoya. É para já estarmos no local do crime. O espaço está lindo. Não, nunca. Valeu! Viva! 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 Meu bem, quero ser meu namorado Várias queixas Várias queixas de você Várias queixas Por que faz isso comigo? Que estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser meu namorado Eu vou deixar meu namorado O que é isso? Oh, 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 oh Amiga! Minha amiga, não, não estou fazendo tudo, vamos estudar Não, é só ser blogueirinha, vamos estudar Minha amiga, não, 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 não Não, 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 não